Ele era um pai de 32 anos de idade, tinha três filhinhos pequenos e tinha acabado de colocar no Facebook lindas fotos deles. Então, gente, o que aconteceu apenas quatro dias depois pra ele fazer o que fez? Se está estranha com gente esquisita! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais, histórias estranhas, algumas vezes por semana. Eu me chamo Thaís Rory e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Gente, o caso de hoje foi uma indicação de duas pessoas. A primeira pessoa que me indicou esse caso foi a Alessandra, lá no Instagram. Eu fui pesquisar esse caso e, gente, eu não consegui parar de pensar nesse caso. É aquele caso que realmente faz a gente querer pensar, faz a gente querer ter mais informações e que a gente não entende, que a gente fica revoltada. E também foi indicação da Jolly Oliveira. Então, Jolly Oliveira e Alessandra, muito obrigada por essa indicação. É um caso, gente, que tem filmagens. Eu vou ver direitinho como que eu vou fazer essa edição pra trazer aqui pra vocês. Porém, eu vou sempre narrando os casos, tá? Então, se de repente, calhar, de eu colocar alguma coisa aí em inglês, podem ficar tranquilos que o que eles estão falando, eu vou falar pra vocês também em português, tá? Vou acabar traduzindo. Bom, não tem muito o que falar desse caso. Vocês precisam conhecer essa história. O caso de hoje é da família do Shad Dorman. Gente, esse é um caso super recente. Aconteceu agora, dia 15 de junho. Não tem nem 15 dias que aconteceu. Então, sim, sabemos o que aconteceu, sabemos quem foi o culpado e o culpado está preso. Porém, por ser algo tão recente, eu preciso avisar vocês que não tem aquela finalização, né, do julgamento, da pena, enfim, tá bom? Então, pra vocês não ficarem chateados comigo. Porém, é um caso bem recente. Então, né, o que tinha de informação, eu trouxe aí pra vocês. Shad Christopher Dorman é um homem de 32 anos de idade. Ele mora nos Estados Unidos, em Ohio. Ele é casado com uma mulher chamada Laura. Laura já tinha uma filha quando eles casaram. Hoje, Alexis, a filha, ela tem 16 anos de idade, é uma adolescente. E o casal, né, Laura e Shad tiveram três meninos. Um de sete anos, um de quatro anos e um de três anos. Hunter, Clayton e Chase. Eram meninos, como toda criança deve ser, felizes, alegres, brincalhões, cheios de energia, gostavam de participar de esportes, eram super ativos. E eles eram, gente, grudados. Os três eram grudados, eles eram muito amigos. Era bonitinho de ver isso. A última postagem que ele tinha colocado no Facebook era de mais de um ano atrás. Era uma época que estava nevando e ele acabou tirando foto dele e da esposa. E ele disse que a neve pegou todo mundo de surpresa. Então, quando ele viu que estava nevando, acordou todo mundo e todo mundo foi para a neve brincar. E no domingo, dia 11 de junho de 2023, esse ano aí, bem recente, ele acabou atualizando algumas fotos dele. Então, ele colocou fotos dos filhos dele e acabou mudando também a foto de perfil. A mãe dele, inclusive, foi uma pessoa que comentou as fotos dizendo que os meninos eram lindos, que ela estava com saudade dos netos. Apenas quatro dias depois, então, algo assim chocante aconteceu. Caut New Richmond é uma cidade pequena que ela tem cerca de 2.080 habitantes. Ela fica perto de um lago e é considerada uma cidade tranquila de se viver. Era por volta de 4 e 15 da tarde, quando as ligações para a emergência começaram. A primeira ligação era de uma mulher e ela disse que o marido dela tinha tirado a vida dos bebês dela. E ela, claro, estava muito nervosa, ela conseguiu passar o endereço dela. Alguns minutos depois, a emergência recebeu uma outra ligação, dessa vez era de uma mulher. Ela explicou que ela estava dirigindo ali na região e ela viu uma garota, uma adolescente, correndo. Aparentemente, ela estava pedindo ajuda e ela conversou com essa menina. Essa menina, ela estava super nervosa. Ela disse que o pai dela estava atirando em todo mundo na casa dela. E aí, ela conseguiu passar o endereço para essa moça. Essa moça, então, pediu para ela entrar ali no carro, para ela ficar em segurança. E ela disse que não, que ela não podia, porque ela não ia deixar a família dela sozinha. E ela estava indo até o corpo de bombeiros, então, pedir ajuda. A mulher, em seguida, ela ligou para a polícia. Ela avisou que tinha acontecido. E pediram a descrição, então, dessa menina. Ela falou que, aparentemente, era uma menina que tinha 16 anos de idade. Era uma adolescente. E ela tinha cabelos loiros e compridos. Então, a atendente perguntou para ela. Tem algum bebê lá na casa? Então, dá para a gente associar que a atendente, provavelmente, está relacionando essa chamada com a chamada daquela mãe, que minutos antes ligou, falando que ele tinha atirado em todos os bebês dela. Então, o que a mulher do carro falou que não sabia. Ela não tinha sido específica com bebês, porém, falou que a família dela estava lá. A atendente perguntou para ela se ela estava vendo a casa. E ela foi bem sincera. Ela disse que não. Ela falou que estava com medo de receber um tiro ali na rua. Acabou dirigindo o carro um pouco mais para frente e acabou estacionando ali no acostamento e ligando para a polícia. E ela disse que a adolescente estava indo até o corpo de bombeiros. A atendente, então, já estava avisando toda a base policial, inclusive a polícia de condados vizinhos. E também estavam indo à emergência e eles também estavam verificando de chamarem um helicóptero, porque já que tinham pessoas machucadas, seria mais fácil, então, de resgatá-las. Através da câmera corporal dos policiais, é possível ver quando um deles está dirigindo, ele recebe toda a comunicação, ele recebe o endereço, né? O endereço que Laura deu, que a esposa deu, é o mesmo endereço que aquela moça do carro também deu, que a Alexis tinha passado para ela. Então, os policiais estacionaram a uma distância segura, eles saíram armados e eles começaram a apontar. Chad estava sentado, gente, sentado na varanda da casa dele. Os policiais avisaram para ele se levantar, caminhar até eles, e Chad não fez isso. Chad disse que não estava armado e os policiais, então, levantaram ele à força. Ele não reagiu, porém, ele não colaborou com a polícia. Logo, ele foi colocado, deitado no chão e foi revistado e foi algemado. Gente, tem um quadradinho preto aí. Esse quadradinho preto foi feito, né, isso pela polícia, antes de divulgar as cenas, claro, ainda bem, porque é exatamente o local onde as crianças estão deitadas sem vida. E é possível ver, em uma dessas imagens, que um policial, ele se aproxima, ele abaixa, e ele está tentando, provavelmente, verificar se eles estão vivos e fazer o possível para reanimá-los. Chad, deitado no chão, ele está gritando para um cachorro, é possível ver um cachorro preto, é o cachorro da família, é um cachorro, assim, muito amado. As crianças gostavam muito desse cachorro. E o que Chad disse para a polícia era para chamarem o cachorro, pegarem o cachorro, para ele não fugir, sabe, que chamando ele, ele entraria dentro de casa. Os policiais, eles estavam, óbvio, principalmente o policial aí da fita, né, da gravação, ele estava, claro, muito bravo, muito sem paciência. Porém, né, gente, ele era um profissional, ele não podia fazer com aquele cara o que provavelmente ele queria fazer. Gente, fora toda essa cena, é possível escutar ao fundo Laura, a mãe, gritando, gritando de desespero. Não é possível entender o que ela fala. Algumas pessoas disseram que ela está falando, Meus bebês, meus bebês, você fez isso mesmo com eles. Só que não dá para ter certeza. É uma mãe desesperada que perdeu os três filhos. Eu sou um herói! Ali no quadradinho preto, o que não é possível ver, que é o jardim da frente da casa de Chad, estão deitados os três filhos dele, de sete, quatro e três anos de idade. O que que Chad fez? Ele enfileirou os filhos e ele queria atirar nos filhos, como se fosse realmente um modo de execução. Um dos meninos, ele percebeu que aconteceu alguma coisa muito errada ali, e ele saiu correndo. Ele ia para uma floresta que tinha ali perto. Chad foi atrás dele, ele literalmente caçou o filho, ele conseguiu pegar a criança e levar de novo para junto dos outros dois, enfileirou as crianças e atirou em cada um dos filhos. Laura presenciou aquilo, ela estava desesperada, ela tentou tirar a arma dele, ela foi para frente dele, ela queria defender os filhos, e com essa reação, ele atirou nela e ela acabou recebendo um tiro na mão. E foi nesse momento, então, que estava para acontecer, ou estava acontecendo isso, que a Alexis, de 16 anos, saiu correndo, ela foi correndo em direção ao corpo de bombeiros, que era o lugar mais próximo ali, que ela poderia ir para pedir ajuda. Enquanto isso, Laura correu ao telefone para ligar para a polícia, e aí as outras pessoas foram ligando também, dizendo que tinha alguma coisa bem errada ali. Alguns outros vizinhos também ligaram, falando dos tiros. A polícia pegou o endereço, e disse, então, para esses vizinhos ficarem dentro de casa, porque seria um local seguro para ficar. Um vizinho que morava na casa em frente, a casa do Shady, ele disse que ele lembra todo dia das crianças, ele disse que eram três meninos muito alegres, eles sempre estavam no quintal brincando de carrinho, brincando de outras coisas, eles eram sempre muito unidos, e ele disse que Shady era um cara muito bravo, ele estava sempre muito nervoso, e disse que conseguia escutar diariamente Shady ser agressivo verbalmente e abusivo com os filhos e com a esposa. Ele xingava e maltratava todos eles diariamente. Esse vizinho, pelo jeito, é o vizinho que viu bastante coisa acontecer, e provavelmente ele vai estar no tribunal quando acontecer o julgamento, e ele vai ser bem ativo nisso. É inacreditável isso, então dá para ver na entrevista que ele deu a tristeza dele, e as pessoas começaram como uma forma de homenagem aos três meninos, que enfim, estavam sem vida, eles começaram a levar brinquedos e levar ursinhos, flores, era uma época que começou a chover ali na região, então eles montaram uma tenda para proteger esses brinquedos em forma de homenagem. Bom, enquanto Shady foi para a prisão, Laura, a mãe, ela foi para o hospital, afinal ela tinha levado um tiro. Um outro vizinho disse que tinha se mudado para lá há seis anos, que era uma comunidade muito pacífica, que era bom de se morar lá, e assim, ele ficou sem acreditar naquilo que tinha acontecido. E ele disse que ter três crianças é estressante, é barulhento, só que assim, por mais que você fique bravo por alguma coisa que seu filho fez, por mais que você fique estressado ali na rotina do dia a dia, nunca, jamais, isso seria levado em consideração para você fazer isso com seus filhos. Gente, esse vizinho aí, ele deu a possibilidade que Shady estava estressado com os filhos. Será que realmente foi isso? Depois saiu na mídia que Alexis tinha comentado que Shady estava bebendo diariamente. Então, basicamente, assim, ele era um alcoólatra, e Laura já tinha falado para o Shady que se ele não parasse de beber, e se ele não parasse de arrumar confusão com os vizinhos, ela ia embora com as crianças e eles iriam se separar, ela pediria o divórcio. Depois que Shady foi preso, ele disse que estava planejando isso que ele fez com os filhos há muito tempo, há meses. Então, assim, se a gente tem que encontrar um motivo, o motivo era estresse. Bom, ele bebia diariamente, ele tinha aquele comportamento abusivo, ele estava sempre de mal com a vida, porém, né, gente, o fato dele perder a esposa e os filhos pode ter sido o gatilho. Ele teve toda oportunidade de fazer a mesma coisa com Laura e fazer a mesma coisa com Alexis, só que ele não fez. Ele queria que Laura ficasse viva. Os meninos adoravam esporte e eles jogavam beisebol, inclusive, eles tinham um treinador, né, fazia parte da escola. Os treinadores falavam que os meninos eram muito unidos, o mais velho, ele era uma criança mais focada, mais séria, o do meio, ele era mais engraçado, mais ativo, e eles gostavam muito de jogar beisebol, eles eram talentosos, e teve uma vez que o irmão de quatro anos, ele acabou perdendo lá um lance. Foi bonito quando o irmão de sete anos chegou nele para consolá-lo, e para dizer que não ficasse triste, porque aquilo é normal, que ele mesmo já tinha perdido alguns arremessos. Bom, então, no dia seguinte, na sexta-feira, dia 16 de junho, Shady foi apresentado à frente de um juiz para verificar, então, o que seria feito com ele, né? Nesse momento, é o momento que o juiz, ele oferece uma fiança, o valor de uma fiança, Shady foi levado, então, para o tribunal, ele tinha vários policiais escoltando ele. Olhem os rostos desses policiais, são policiais que eles estão com semblante bem triste. O que Shady fez, gente, nossa, foi uma monstruosidade, assim, de escala absurda. E essa roupa que ele está usando, essa roupa preta, é uma roupa que ela não pode ser rasgada, e isso é para evitar que ele tire a própria vida. Por quê, né? Porque com todo o histórico que ele fez, parece que a ficha estava caindo, e parece, então, né, que ele estava ficando ressentido. Shady tinha um advogado, a pessoa, quando não tem condição de pagar um advogado, o Estado tem que fornecer um advogado para ele, né? E esse advogado disse poucas coisas, e disse que estava pedindo uma fiança de 75 mil dólares. Então, chegou a vez do promotor falar. Gente, o promotor também, ele tinha uma voz bem triste. Aquilo impactou realmente todo mundo ali da região. Impactou a gente que é de fora, né, gente? Imagina quem vivia ali, quem, de repente, conheceu a família, conheceu uma das pessoas, ou estava na escola. Então, é muito chocante. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas que o promotor disse, apresentando, né, o caso aí para o juiz. Bom, o promotor, ele começa falando que, na tarde anterior, a polícia, socorristas e outros aplicadores da lei ficaram trabalhando, né, em todo esse caso aí que aconteceu com a história do Shady e das crianças. Houve uma admissão total neste caso. É um caso ainda novo. Há fatos a serem descobertos, só que o horror maligno do que vimos é impossível de processar em um ato de apenas crueldade. Incompreensível o pai ficar diante de você, alinhado com três meninos, e executá-los em sua própria casa com um rifle. Suas idades, três, quatro e sete anos. Juiz. Em um ato de desespero, a mãe, em algum momento, pegou a arma que o pai estava empunhando na tentativa de protegê-los. Sabemos que um dos meninos conseguiu fugir para um campo e, novamente, sabemos que seu pai inicialmente o caçou e o levou de volta à propriedade e o executou na frente de testemunhas. Este era o homem que, todos os dias, as crianças acordavam procurando por proteção, amor, orientação e todas as coisas. Eles confiavam mais do que em qualquer outro homem. Era a pessoa na terra em que eles confiavam para mantê-los a salvo de danos. Ele era o mundo deles. Ele era o guardião deles e os executou e admitiu o que fez. Ele cometeu um dos mais monstruosos atos covardes que já aconteceu na cidade. Para tornar as coisas ainda mais perturbadoras, este não foi um ato casual. Ele planejou os eventos deste dia. Ele confessou o que acredito ser o pior crime que pelo menos espero ver na minha vida. Os deputados deste condado e dos condados vizinhos e outros socorristas responderam muito bem a cena sem saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que iriam enfrentar e foram surpreendidos por algo que ninguém pode estar preparado. Nenhum treinamento policial, nenhum treinamento de qualquer tipo prepara para isso. É fácil esquecer que estes são homens e mulheres com famílias, crianças, sentimentos, emoções. Eles não são alguns robôs executando funções. Eles foram obrigados a tentar ressuscitar crianças baleadas. Três crianças de três, quatro e sete anos. Eles seguraram esses meninos em seus braços sabendo que não havia nada que pudessem fazer para salvá-los. quanto tempo essas cicatrizes duram? Quando você acorda e percebe que está curado dessa imagem? Como você faz para desver tal abominação? O promotor também cita que em 2010 Shady foi indiciado por violência doméstica. Naquela época a violência foi contra seu próprio pai. Ele tentou sufocar o pai. Então o promotor diz, explica que a gravidade do que aconteceu é alta. Que Shady é uma pessoa que pode levar risco à sociedade e o promotor entende que naquele momento o juiz ainda não pode não oferecer uma fiança, deixar o caso sem fiança. Então ele estava pedindo uma fiança que é a mais alta que já foi pedida ali no condado. Que é uma fiança de 20 milhões de dólares. Que daria 100 milhões de reais. As fianças elas não precisam ser pagas 100%. Então levando em consideração que se a fiança dele for 20 milhões de dólares mesmo você pagando 10% não vai ter esse dinheiro. Então isso faria com que fosse garantido que Shady ficasse preso até ter uma nova audiência para decidirem o que fazer ou não. Então o juiz ele atendeu esse pedido ele deixou essa fiança no valor de 20 milhões de dólares e marcou uma nova audiência para o dia 26 de junho de 2023. Ou seja na próxima segunda-feira. Shady durante o tempo todo como vocês puderam ver aí nas imagens ele parece arrependido. Não foi dito tá gente se quando ele fez isso provavelmente fizeram testes toxicológicos teste de sangue não foi dito se ele estava embriagado ou não se ele estava provavelmente agora né com o álcool saindo do organismo ele percebeu o que tinha feito porém né gente se a gente levar em consideração que ele mesmo confirmou que estava planejando há meses é acho que ele não estava arrependido não né claro que ele percebeu a burrada que fez e que provavelmente iria ficar o resto da vida dele preso enquanto terminava a audiência o juiz perguntou se alguém tinha algo para falar e foi só nessa hora né afinal assim ele não poderia falar né quem falaria era o promotor ou o advogado só que aí nessa hora do nada ele fez tipo uma pergunta a gente não conseguiu entender o que ele falou antes só que deu para ouvir ele falando CC02 o que isso significa não sei não vi ninguém comentando sobre isso aí na internet bom então o Chad está preso Laura Alexis elas não estão na mídia elas estão quietinhas elas estão claro muito abaladas pelo que eu vi ainda não houve o enterro dos meninos a irmã da Laura e uma outra amiga elas montaram uma página que é para você doar com o que você pode financeiramente algum valor e elas explicam nessa página que não dá para apagar a dor que Laura está sentindo porém o dinheiro doado o dinheiro arrecadado seria pelo menos para tirar dos ombros dela a despesa financeira então pelo menos isso aí ela não iria se preocupar o pai dele deu uma entrevista por telefone para uma rede de TV e disse sobre a violência doméstica de 2010 que foi um mal entendido não foi bem aquilo que falaram tanto que o caso foi encerrado e ele fica triste chateado porque estão falando que o filho dele é uma má pessoa gente o raio é um estado que existe sim a pena de morte e claro provavelmente com uma maldade dessa eu acredito que Chad seja elegível para isso alguns comentários que eu vi sobre esse caso gente que as pessoas falaram e eu concordo que é um caso bem típico de um homem que fez isso para magoar a mulher que provavelmente ia se divorciar dele porque ele era uma alcoólatra e porque ele maltratava a família e maltratava ela então é o cara que mesmo que se ela tivesse saído de casa conseguindo uma ordem de restrição ele teria direito a visitar as crianças e ele tem o perfil de ser aquele cara que no momento que estivesse com as crianças em uma visita faria isso com os filhos como forma de vingança contra a esposa então é isso gente esse é o caso de hoje me fala o que vocês acham aí desse caso gente não tem muito o que falar sobre esse caso é um caso que claro ainda vão aparecer várias coisas então eu devo vir aqui com um vídeo dois para atualizar vocês é isso gente não tenho o que falar eu não consigo falar não dá é maldade pura não sei o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso com três crianças poderia ter evitado no momento que uma delas fugiu ele poderia ter parado e pensado o que eu estou fazendo o que eu estou pensando em fazer só que ele planejou durante meses ele mudou as fotos no facebook como se fosse uma homenagem para os filhos gente eu não sei o que falar então claro que mais novidades eu atualizo vocês tá bom a gente se vê num próximo caso eu espero que vocês estejam bem fiquem bem até lá tá bom tchauzinho ele estava sempre muito nervoso e disse que conseguia escutar tá indo tudo tchau tchau